Oi turma, tudo bem com vocês? Felizmente estamos nessa situação, mas logo, logo estaremos bem. A nossa vida não para, o nosso estudo não para, a gente vai continuar falando um pouco sobre revolução, como estávamos falando durante as nossas aulas na escola, atividade que eu passei na semana passada também. Eu queria aproveitar toda essa discussão, todo esse assunto sobre vírus, e falar um pouco das características gerais dos vírus para vocês, falar um pouco como o nosso corpo luta contra esses invasores, e também relacionar um pouco desse assunto sobre evolução, porque tem tudo a ver, que é o que a gente está estudando na sala de aula. Então vamos falar um pouquinho sobre como os vírus evoluem, tá bom? Então eu vou começar aqui a nossa aula. Como está na moda a gente falar sobre o vírus, eu queria comentar algumas características gerais para vocês. Os vírus são agentes causadores de infecções em animais, vegetais e bactérias, portanto eles conseguem causar problemas em todos esses organismos. Os vírus têm uma ausência de metabolismo, não são organismos que têm um funcionamento, e talvez são organismos vivos, são moléculas inertes na natureza. A gente tem essa discussão ainda, para tentar determinar se os vírus são de fato seres vivos. Mas o que eu já adianto para vocês, que eu já comentei, inclusive no oitavo ano, é que os vírus são acelulares, ou seja, os vírus não são células. A estrutura de um vírus, como a gente vai ver daqui a pouco, não é igual a de uma célula. Portanto, o vírus, o principal objetivo da existência dele, não vou nem falar da vida dele, é conseguir formar uma nova partícula viral. E para isso, eles precisam parasitar o interior de uma célula. Então eles vão utilizar toda a estrutura celular para poder fabricar novas partículas virais. Então a gente tem essa discussão até hoje para saber se os vírus são seres vivos ou não. E aí, na internet a gente vê muitas coisas, estava procurando algumas notícias, e aí eu encontrei essa, produtos de limpeza do dia a dia matam o coronavírus. E eu tenho ouvido falar muito sobre isso, sobre matar. Já vi algumas pessoas falando que isso é um bicho, que o vírus é um bicho. A gente tem que ter um pouco de cuidado, talvez o melhor termo para a gente utilizar seria destruir o vírus. Porque matar aquilo que às vezes não tem vida, não tem como a gente matar, por exemplo, uma cadeira. A cadeira não tem vida. E aí existe essa discussão até hoje para saber se os vírus são seres vivos ou não. E aí a gente tem esse debate científico. Eu já adianto para vocês que recentemente a gente tem alguns estudos que apontam que os vírus de fato são seres vivos, possuem algumas características. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Mas existe esse embate dentro da ciência para determinar se é ou não um ser vivo. De todo modo, se não é um ser vivo, a gente tem esses argumentos aqui. Não são formados por células, não possuem metabolismo, como eu já falei para vocês, não possuem organelas, não tem um funcionamento. Então, não são seres vivos, de acordo com a teoria celular. Se vocês se lembrarem lá do oitavo ano, a gente fala um pouco sobre isso. É um ser vivo? Se é um ser vivo, a gente tem esses argumentos aqui. Capacidade de reprodução, a gente chama de replicação viral. Seres vivos conseguem se reproduzir. E a coisa mais importante nessa aula é isso aqui, sofrem mutações. A gente já andou falando um pouco sobre mutações lá na escola, mas essas estruturas, essas moléculas, elas conseguem passar por alterações. E isso aqui é uma característica do ser vivo. Tudo bem? Então, assim, se a gente considerar que os vírus são seres vivos, a gente tem o reino animal, né? A gente tem o reino das plantas, o reino dos fungos, o reino das bactérias, dos protozoários, mas ainda não temos um reino dos vírus, né? Existe toda uma sistemática, toda uma classificação, gênero, família, ordem, espécie. E aí a gente precisaria de um reino, né? Para essas estruturas ou esses organismos. Bom, mas quando a gente fala de um vírus, né? A gente tem que saber o que é um vírus, né? Afinal de contas, o que é um vírus? Então, aqui a gente tem uma figurinha para mostrar para vocês algumas coisas, né? Basicamente, o vírus é isso aqui. Isso aqui é um vírus simples. Já adianto que esse aqui não é o tipo do coronavírus, que a gente vai falar daqui a pouco. O coronavírus é esse daqui. Mas uma partícula viral simples, ela é chamada de víron, né? É uma partícula que é capaz de infectar uma célula. Isso aqui é chamado de um vírus nu, né? Ele não é um vírus envelopado, como esse daqui. O que é que tem um vírus nu, né? Quais são as principais coisas que a gente vai encontrar aqui? A gente tem, então, o capsômero. Está vendo essas bolinhas aqui? Isso aqui é o capsômero viral. E aqui dentro, a gente tem o material genético desse vírus, né? Que é o ácido nucleico. Pode ser DNA ou pode ser RNA. De um modo geral, ou é DNA ou é RNA. Fita simples, fita dupla. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas isso aqui é o capsômero. Cada bolinha dessa aqui é o capsômero, formando o capsídeo. E aqui dentro, a gente tem, então, o material genético. É por isso que o vírus não é uma célula, né? A constituição da membrana celular é diferente. Não são essas proteínas aqui, ó. Isso aqui é um envelope proteico, que guarda o material genético. Então, isso aqui não tem citoplasma aqui dentro também. Então, olha que a coisa que tem, semelhante com uma célula, é o material genético. Tudo bem? Agora, esse vírus que está aqui do lado, que é o vírus envelopado, ele tem uma coisa a mais, que é esse envelope, que ajuda na proteção dele. O coronavírus é um vírus envelopado, né? Então, ele consegue resistir um tempo maior na natureza. Basicamente, o vírus, ele entra dentro da célula, como a gente vai falar daqui a pouco. E aí, esse daqui, quando ele sai, ele leva um pedaço da membrana. Isso aqui, ó, não foi o vírus que produziu. Isso aqui é um pedaço da membrana. E aí, isso ajuda na proteção desse vírus. Isso aqui é igualzinho à membrana da célula, tá? Então, aqui a gente tem o capsídeo, essa estrutura proteica, e aqui dentro a gente tem o material genético. Então, os vírus, basicamente, eles têm essas estruturas. Aqui tem a descrição. Você dá uma pausa, dá uma olhadinha para você poder ver, tá bom? Aqui a gente tem mais uma foto, né? Ou aqui, representando bem o coronavírus. Aqui a gente tem o envelope. Aqui a gente tem o capsídeo. Aqui a gente tem o material genético. Nesses casos desses vírus envelopados, eles têm essas espículas aqui. E essas espículas são muito importantes, como a gente vai ver daqui a pouco. É através delas que os vírus reconhecem as células que eles precisam invadir, tá bom? Do que a boquinha a gente vai ver isso. Mas assim, falando de um modo geral, os vírus, eles possuem um formato, né? Eles possuem cinco formatos diferentes, né? A gente tem um tipo de vírus que a gente chama de icosaédrico. Nota que ele não tem envelope, né? O que é um vírus icosaédrico? É um vírus que tem uma forma geométrica com vários lados, tá bom? Ele não é envelopado. Então, a gente tem vírus icosaédrico envelopado, como esse aqui é o caso do coronavírus. A gente tem o vírus helicoidal. Então, aqui a gente tem o material genético. Em volta desse material genético, em hélice, a gente tem as proteínas. A gente tem o helicoidal envelopado. E, por último, a gente tem esse vírus aqui que parece uma aranha. Não é uma aranha. É um vírus que tem um formato complexo, tá bom? A gente chama ele de bacteriófago. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Então, assim, existem vários tipos de vírus diferentes que causam várias doenças. E aí eu vou mostrar algumas delas pra vocês de acordo com esse formato. Então, a gente tem, por exemplo, o HPV, que é o vírus do papiloma humano. Ele está relacionado à formação de verrugas, né? Praticamente, as verrugas que nós temos no nosso corpo são formadas por esse vírus, né? As meninas já devem ter tomado a vacina. Esse carinha aqui, ele tem como grande complicação a formação de câncer nas mulheres no colo do útero. E pode acontecer também nos homens, formação no pênis, tá bom? Mas ele é um vírus icosaédrico não envelopado. A gente tem aqui o vírus da herpes, né? Esse aqui é um icosaédrico envelopado. Então, aqui você está vendo do lado a herpes labial. Está vendo essa ferida aqui? Então, essa ferida aqui é provocada por esse vírus. Tá bom? Vírus icosaédrico envelopado. Então, se, por exemplo, você beijar alguém que tem uma ferida no lábio, então, se tiver ferida, pode passar pra você. Não esquece que é um vírus icosaédrico envelopado. Aqui a gente tem o vírus do mosaico do tabaco. Então, você pode ver aqui que é um vírus que parece um bastão. Na verdade, ele tem o formato helicoidal, né? Não envelopado. E mostra pra gente também que os vírus podem atacar as plantas. Está vendo essa ferrugem aqui, ó? Provocada por esse vírus aqui. Aqui a gente tem o vírus da estomatite vesicular. É um vírus helicoidal envelopado. Então, essa feridinha aqui dentro da gengiva, dentro da boca, né? Desse equino, mostra pra gente essa estomatite. E aqui, no caso, as tetas de uma vaca. Então, essas feridinhas aqui também são provocadas por esse vírus, que é o vírus helicoidal envelopado. E, por último, a gente tem o vírus com o formato complexo. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma representação. Esse carinha que a gente chama de bacteriófago. Por que ele é chamado assim? Porque ele gosta de invadir bactérias. Então, aqui é uma representação do que está acontecendo. Então, o bacteriófago reconheceu a bactéria. Olha só o que está entrando aqui. O material genético desse vírus, que vai tomar conta dessa bactéria. E vai fazer que ela trabalhe com o objetivo de produzir novas partículas virais capazes de infectar outras células. Aqui, só pra gente poder ver, então, a diferença do tamanho. Aqui a gente tem um glóbulo vermelho. Aqui do lado a gente tem uma bactéria. Não sei se você consegue ver aqui. Esses pontinhos são os vírus. Então, nota que os vírus são bem menores do que as células. Os vírus são tão pequenos que com o microscópio normal, o microscópio de luz que a gente tem na escola, por exemplo, a gente não consegue ver essas estruturas. Só com o microscópio eletrônico, que é um equipamento extremamente caro, nos centros de pesquisa a gente tem. Então, aqui a gente tem a ampliação da imagem. Aqui a gente tem vários tipos diferentes de vírus. Aqui, só pra você ter uma noção. Aqui é o ribossomo dentro da bactéria. Então, nota que o tamanho do ribossomo é muito parecido com desses vírus aqui. Então, os vírus são bem pequenininhos. Mas, assim, a gente está falando de coronavírus. Qual que é o grande problema do coronavírus? Por que ele causou tantos problemas? Então, assim, os vírus precisam invadir uma célula. E como que esses vírus conseguem realizar esse trabalho? É importante saber que existe uma especificidade. Não é qualquer tipo de célula que o vírus vai invadir. São células já pré-estabelecidas. No caso, por exemplo, do coronavírus, ele só vai invadir células do sistema respiratório. O coronavírus não consegue invadir, por exemplo, célula do fígado, célula da pele, célula do cérebro. Então, tem que ser uma célula do nosso sistema respiratório. Por quê? Então, olha aqui essa figura. Imagina que isso aqui é uma célula, por exemplo, do nosso pulmão. Aqui a gente tem a membrana e em volta dessa membrana a gente tem essas estruturas aqui, que a gente chama de glicocálix. São estruturas presentes na membrana das nossas células. Então, cada célula tem um glicocálix específico. Aí o que acontece? Está vendo aqui que isso aqui é o vírus. O vírus, lembra da espícula? Então, quando a espícula reconhece o glicocálix, ele sabe que é aquela célula que ele tem que pegar o material genético dele e jogar aqui dentro. Então, esse reconhecimento só vai acontecer quando tiver o glicocálix específico com a espícula específica do vírus. Então, no caso do coronavírus, só célula do nosso sistema respiratório. Não é qualquer célula. E outra coisa também, nesse caso, esse vírus que está circulando, só célula do sistema respiratório humano. Vocês já devem ter ouvido falar, mas esse coronavírus circulava em outros tipos de mamíferos. Os estudos mais recentes apontam que eram morcegos. Então, está aqui, o SARS-CoV, é o coronavírus que está circulando. Então, ele era capaz de reconhecer as células do sistema respiratório de morcegos. Mas o que isso tem a ver com a aula? O que isso tem a ver com a evolução? Como eu falei no início, os vírus podem sofrer mutações. E aí, quando um vírus passa por essa mutação, essa mutação acontece nessa região, este carinha agora, que antes conseguia invadir as células dos morcegos, ele consegue fazer o que agora? Olha só, através de uma mutação, ele dá um salto entre espécies. E agora, além de invadir os morcegos, esses novos coronavírus, eles conseguem invadir também células do sistema respiratório humano, provocando tanto estrago como a gente está observando aí no mundo todo, tudo bem? Então, não esquece que o vírus, ele precisa encostar na célula, na membrana, reconhecer a proteína, o glicocálix que tem na membrana da célula, e aí só então que ele vai jogar o material genético dele aqui dentro e vai fazer com que essa célula parasitada passe a produzir novas partículas virais, tudo bem? Como eu falei para vocês, algumas pesquisas já apontam que os coronavírus, ou coronavírus, aliás, que está circulando aí entre humanos, circulavam antes em morcego e por uma mutação, mutação, evolução, lembra lá do neodarvinismo, então eles conseguem agora infectar seres humanos. Mas assim, o grande centro da existência de um vírus é o genoma dele, ou seja, a capacidade que ele tem de produzir proteínas. Então existem alguns tipos de vírus, a gente tem os ribovírus e os adenovírus. Isso está relacionado então com qual é o tipo de material genético que ele tem no seu interior. Então a gente tem os adenovírus, vírus que possuem DNA, e a gente tem os ribovírus, vírus que possuem RNA. Aqui a gente tem os tipos de RNA, isso aqui para a gente não é importante, mas então as diferentes características do ácido nucleico conduzirão as variadas estratégias de replicação. Que estratégias de replicação são essas? O que acontece? Como é que um vírus consegue fabricar novas partículas virais? Então aqui a gente tem um esqueminha, aqui tem alguns detalhes que para vocês o nono ano não são tão importantes assim, mas basicamente a gente tem aqui esses dois tipos aqui. É o que acontece, por exemplo, no caso do coronavírus. Coronavírus é um vírus que a gente fala que ele passa por um ciclo lítico. Por quê? Está vendo aqui? A gente tem o coronavírus aqui, imagina que isso aqui é o coronavírus, aqui também é o coronavírus. Coronavírus é um ribovírus, então aqui dentro é RNA. Ele vai jogar o RNA dele aqui dentro, esse RNA vai sequestrar essa célula, então tem RNA positivo, tem RNA negativo, para a gente não é interessante agora, mas vai sequestrar essa célula, e aí essa célula para tudo o que ela está fazendo e trabalha agora somente para produzir novas partículas virais. Aí isso aqui vai encher de vírus, gente. Lembra o tamanho do vírus? Aqui vai ter milhões de vírus. E aí que vai ter tanto vírus, o que vai acontecer? A lise celular. O que é a lise celular? A célula vai estourar. E aí quando essa célula estoura, é claro que ela vai morrer, novas partículas virais serão liberadas no ambiente. Tudo bem? Então, por exemplo, imagina que isso aqui são células do pulmão. Então o coronavírus vem aqui, joga o material genético dele aqui dentro, e aí as células do pulmão passam a produzir novos vírus, vai aumentando a quantidade de vírus, chega uma hora que as células explodem, novas partículas virais são liberadas e cada uma delas vai procurar uma nova célula para fazer a mesma coisa. Então, basicamente, as pessoas que têm, que contraem o COVID-19, que o quadro evolui para uma questão mais grave, elas têm uma pneumonia muito grave. Essa pneumonia é um problema no pulmão. Basicamente, as células do pulmão dessa pessoa, elas estão sendo destruídas, e aí a pessoa perde a capacidade de absorver oxigênio. Então, se não for tratado, o quadro vai evoluindo, evoluindo, a pessoa perde a capacidade de respirar, literalmente, pela destruição das células do pulmão. Tudo bem? Então esse aqui, esses dois aqui é o caso do coronavírus, no caso, coronavírus RNA positivo, mas destrói a célula. A gente tem um outro tipo de vírus, por exemplo, o vírus da AIDS, que é um outro processo, que é esse aqui, ciclo isogênico. Não vou comentar aqui agora, mas no caso do HIV é DNA. Tá bom? Então o DNA vai ser, aliás, ele vai ter uma transcriptase reversa, que através do RNA viral vai produzir o DNA. E aí esse DNA vai ser incorporado no patrimônio genético da célula, e aí a célula não é destruída, mas dentro dela tem o material genético viral. Tá bom? Agora, né, vocês estão observando que não são todas as pessoas que contraem a doença e acabam morrendo, né? Infelizmente são pessoas um pouco mais de idade. E por que que tem pessoas que contraem a doença e que não acabam morrendo, né? Por que que as células do pulmão não são todas perdidas? Por causa do nosso sistema imunológico, né? A nossa defesa, a defesa do nosso corpo. Então, como que acontece essa defesa? Só pra gente poder entender, por exemplo, se você contrair, Deus queira não, né? Mas se alguém que você conhece contrair, como que o corpo vai trabalhar pra defender o seu corpo desse invasor, né? Então aqui tem algumas ilustrações desse invasor. Então aqui, a gente tem o nosso sistema imunológico, né? Que faz a defesa do nosso corpo. A gente tem dois tipos de métodos de defesa. Uma a gente chama de defesa inata, e a outra a gente chama de defesa adaptativa. Na defesa inata, a gente tem duas situações. Ou seja, aqui, ó. A gente tem as barreiras naturais e a gente tem a inflamação. Então, por exemplo, a pele, ela é uma barreira. Então o vírus, ele não vai conseguir atravessar no meio das células da sua pele. É uma barreira. Ele não vai entrar dentro do seu corpo de maneira forçada. A acidez do seu estômago também é uma barreira. O suor, as lágrimas, tem enzimas para destruir invasores. Então isso são barreiras. Isso aqui é a linha de frente. É a primeira coisa que o seu corpo faz para evitar a entrada de invasores. Agora vamos imaginar que isso aqui falhou e de alguma maneira esse invasor ele entrou. Aí a gente tem a inflamação. Essa inflamação acontece nos tecidos. Então, por exemplo, embaixo da nossa pele, a gente vai ter uma inflamação. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, quando você espreme uma espinha. Você espremeu a espinha, você abriu aquela região do seu corpo e aí pode entrar alguns micro-organismos. Aí, por exemplo, no outro dia que você, depois que você espremeu a espinha, aquela região está vermelha, está inchada, está quente, está doendo. Isso é uma inflamação. Então todos esses acontecimentos, eles visam a destruição do invasor. Se a imunidade, através das barreiras e da inflamação, não conseguir resolver o problema, aí a gente tem a imunidade adaptativa, o trabalho de células que vão produzir os anticorpos. Os anticorpos vão ser específicos para cada invasor e eles vão resolver o problema. Assim, falando bem rapidinho para vocês, aqui a gente tem alguns tipos de células de defesa, todas elas presentes no sangue, algumas com capacidade de sair dos vasos unidos e ir para os tecidos, mas aqui basicamente a gente tem o neutrófilo, está vendo aqui? A gente consegue identificar o neutrófilo por essa característica aqui. Essas células aqui que o cursor está em cima, isso aqui é um glóbulo vermelho, não tem núcleo, mas isso aqui é o neutrófilo. O que ele faz? Fagocitose. Ele destrói os invasores esfagocitando eles. A gente tem os eusinófilos, a gente consegue identificar através dessa característica aqui. Então, células vermelhas do sangue, isso aqui é um glóbulo branco, é um eusinófilo. O que o eusinófilo faz? Basicamente, fagocitose. Outro tipo de célula, a gente tem o basófilo, você nota aqui que a gente tem um monte de glóbulo vermelho, basófilo aqui no meio dos glóbulos vermelhos. também está relacionado com as inflamações, com as alergias. Tudo bem? Aqui a gente tem os monócitos. Os monócitos, eles são muito importantes. Eles serão os macrófagos presentes lá no tecido conjuntivo e eles também fazem fagocitose. Tá bom? Aqui a gente tem os linfócitos. Então, os linfócitos, que a gente tem os linfócitos, são os responsáveis por produzir os anticorpos. O anticorpo, gente, não é uma célula. O anticorpo é uma proteína produzida por essas células aqui que a gente conhece como linfócitos. Então, o anticorpo é como se fosse uma sirene. Quando esses carinhas aqui, eles tocam essa sirene, ou seja, eles produzem e liberam esse anticorpo, os outros glóbulos brancos que fazem fagocitose, eles vão então procurar esses invasores e vão tentar destruí-los. No caso, então, a gente tem essa imunidade adaptativa diretamente, a produção de anticorpos. Os linfócitos do tipo B serão os responsáveis por produzir esses anticorpos e esses anticorpos vão ativar os processos para eliminar os invasores. A gente tem também a imunidade celular. Às vezes, em alguma situação, os anticorpos não conseguem agir diretamente sobre os invasores, então a gente tem um outro tipo de linfócito, que é o linfócito T, que vai promover a destruição desse valor. Aqui a gente tem um vídeo para você poder observar. Aqui a gente tem um glóbulo branco, está vendo isso aqui? Isso aqui é um invasor. Olha só o que vai acontecer. Isso acontece dentro do nosso corpo constantemente. Glóbulos brancos tentando destruir invasores. Vai chegar um momento que esse glóbulo branco então vai alcançar esse invasor e vai fagocitá-lo. Olha só. Pronto. Fagocitou. Aqui então ele vai ser destruído. Então esse glóbulo branco vai acabar destruindo esse invasor. É o que a gente poderia falar muito bem, né? Glóbulo branco, coronavírus, é isso que acontece. E aí, se você tem uma saúde adequada, os seus glóbulos brancos vão resolver o problema. destruindo todos os invasores. E aí você fica curado. Grande problema então dos óbitos provenientes dessa doença então são pessoas que têm o sistema imunológico. Todas essas questões que eu falei pra vocês que estão debilitadas, né? Tem alguma imunodepressão, alguma coisa que provoca o não funcionamento correto do nosso sistema imunológico. Então a quantidade de vírus aumenta, células serão destruídas e isso então infelizmente acontece mais com pessoas de idade ou pessoas que já têm problemas pré-estabelecidos como pressão alta, diabetes, tá bom? A gente então tem uma opção pra tentar controlar essa pandemia que é através da imunização. O que é imunização? É a capacidade de defesa que o nosso corpo tem. Então se todo mundo tiver uma imunização contra o coronavírus, ninguém vai pegar essa doença, portanto o vírus não vai se espalhar. A gente tem dois tipos de imunização. A imunização ativa. Essa daqui, quando você recebe uma vacina, é uma imunização ativa. Por que que é ativa? Porque você vai produzir os anticorpos. Você vai se preparar pra combater o invasor. aqui dentro, desculpa, vou voltar aqui. Aqui dentro, nesse líquido, tem o causador da doença, só que por processos industriais em laboratório, a gente enfraquece esse causador, esse vírus. E aí ele não vai manifestar a doença. Mas o corpo dessa criança, o seu corpo vai imunizar, vai produzir imunidade contra o invasor. Então se todo mundo tem imunidade, o vírus não se espalha. Então a gente depende de uma vacina contra o coronavírus. O outro tipo de imunização que a gente tem é uma imunização passiva. Nesse caso, você recebe os anticorpos prontos. Tá vendo aqui a mamãe amamentando o filho dela. Então quando a gente nasce, a gente não tem contato com o mundo. A gente só produz anticorpos quando a gente entra em contato com os invasores. E aí nessa situação quando a gente é um bebezinho, a nossa mãe, através do leite, manda alguns anticorpos pra gente. Então a gente chama de imunização passiva. Outra situação, você foi picado por uma cobra, dá tempo, né, muito venenoso, pode ser uma cascavel, por exemplo. Dá tempo de você produzir anticorpo? Não. Então você precisa receber os anticorpos já pronto. Então aqui a gente tem o soro antiofítico, né. Pra produzir o soro antiofítico, a gente pega o veneno da cobra, coloca num cavalo que naturalmente tem uma resistência contra esse veneno, ele vai produzir os anticorpos, deixa eu voltar, ele vai produzir os anticorpos, a gente remove do sangue do cavalo esses anticorpos e aqui a gente tem o soro antiofítico. Mas o que que isso tudo tem a ver com a evolução, né? O que que o coronavírus tem a ver com a evolução, né? Então se você se lembrar, foi através de uma mutação que ele conseguiu saltar de uma espécie pra outra. Essa mutação, ela é uma alteração no material genético. essa alteração no material genético, o DNA ou RNA, gente, eles são os responsáveis por fornecer, formar as características de um organismo. Então se você tem uma mutação no material genético, você vai produzir uma nova característica. Você vai ter uma nova característica. Como a gente diz em sala de aula, o meio ambiente seleciona as melhores características. E pro vírus, que boa característica é essa, né? Por que o coronavírus está causando tantos problemas? A resposta está aqui, ó. Alto poder de infecção. Então o coronavírus, ele tem uma alta capacidade de infectar pessoas. E aí, cada vez que ele infecta alguém, dentro dessa pessoa ele vai produzir novos vírus. E aí essa pessoa vai espalhar esses vírus por aí. E aí, esse é o objetivo de um vírus, formar novas partículas virais. E quanto mais isso se espalhar, melhor pro objetivo do vírus. e aí então, quando você reúne todos esses fatores, a gente tem o quê? A gente tem uma pandemia, né? O mundo todo com problemas devido ao coronavírus. Tá? Então, os processos evolutivos, apesar de alguns cientistas não considerarem os vírus como seres vivos, eles também podem acontecer, sim, com os vírus. E aí esses vírus ganham novas características. e eles podem infectar mais pessoas e, infelizmente, eles, como a gente vive num mundo globalizado, eles se espalham por aí causando tantos problemas. Tudo bem, gente? Então, isso tem tudo a ver com a evolução. Apesar dos vírus, alguns cientistas não considerarem como ser vivo, né? essa capacidade de passar por alterações genéticas, mutação, faz com que eles causem esses problemas tão grandes que a gente está vivendo. Tá bom? E aí, eu vou deixar alguns exercícios sobre a evolução para vocês fazerem, tá? Lembrando das questões do Darwin, das questões do Lamarck, e resolvam os exercícios que vão ficar aqui na plataforma para você baixar e fazer no seu caderno. Tudo bem? Qualquer dúvida, gente, a gente vai conversando aqui pela plataforma, pelo Facebook, pelo Instagram, de preferência aqui pela plataforma, tá bom? Mas fique à vontade para perguntar, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e espero que a gente em breve possa estar junto, tá bom? Obrigado, gente! e aí e aí